Música Pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém, seu mundo pra mim é pouco Eu quero a paz de viver solto, pra dizer que sou louco, sou não Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não Dessa vez, pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém, nem me conformar com o povo Eu quero a paz de viver solto, pra dizer que sou louco, sou não Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém, seu mundo pra mim é pouco Eu quero a paz de viver solto, pra dizer que sou louco, sou não Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não Dessa vez Eu quero a paz de viver solto, pra dizer que sou louco, sou não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal